Apocalipse 20, de 12 às 15, diz assim Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Ou seja, fala de livros e o livro da vida. Os livros são os livros das obras de toda a humanidade. Agora o livro da vida é somente para aquele que foi salvo por crer em Jesus. E o texto diz, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que estava achado, escrito nos livros. Ou seja, as obras vão ser julgadas pelo que está nos livros. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, as motivações, tudo está nos livros. E isso vai ser o critério para o teu julgamento. Mas será que vai ter alguém que vai ser salvo pelas obras? Não. Para ser salvo, porque a Bíblia diz que um pecado faz com que o homem perca a glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Espera lá, pastor, então não estou entendendo. Não, as obras vão determinar, se você fez coisas boas, por exemplo, vão determinar galardões se você for salvo. Mas se você não estiver no livro da vida, elas vão perder muito em relação às más obras. Então saiba de uma coisa. As obras vão ser julgadas segundo aquilo que estão nos livros. E o texto diz assim. Deu o mar aos mortos os que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Fica claro aqui, gente. Claro, claríssimo. Que naquele julgamento final, o camarada que for julgado e que não creu em Jesus e, portanto, não está no livro da vida, ele vai para o inferno. Só que haverá também galardões para punições do inferno. Ou seja, o indivíduo que fez menos mal do que o outro, ele vai sofrer menos. Não dá para comparar um Hitler com uma pessoa normal. O Hitler vai sofrer muito mais. Agora, para ser salvo, tem que estar inscrito no livro da vida. Mas para estar inscrito no livro da vida, tem que crer em Jesus como o único e suficiente salvador. João 5,29 diz assim, Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Pastor, Jesus está dizendo que a pessoa vai poder fazer o bem, merecer a salvação pelas obras? Não. Porque João 5,24 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, no dia do juízo final, se o indivíduo creu em Jesus, ele está no livro da vida, aí ele vai para o céu. Se ele não creu, as obras dele que estão escritas no livro, nos livros, o julgarão e o colocarão no inferno segundo a gradação de juízo e de sofrimento que os livros determinarem. Ok? Então, é muito importante vocês entenderem que na Bíblia a primeira ressurreição é dos salvos. A primeira ressurreição acontecerá primeiro no arrebatamento e sete anos depois, no final da grande tribulação, quando todos os mártires que morreram resistindo ao anticristo também ressuscitarão. E alguns teólogos colocam aqui todos os santos do Velho Testamento, tais quais Abraão, Moisés, Davi. Outros colocam junto ao arrebatamento. Isso eu não vou fechar a questão aqui, pode ser que seja no arrebatamento, os santos do Velho Testamento, mas pode ser que sejam também aqui a primeira ressurreição juntamente com os mortos da grande tribulação que morreram em Cristo. Primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. Segunda ressurreição é a ressurreição dos que vão para o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem participa da primeira ressurreição não provará da segunda morte. Ok? Em segundo lugar, eu quero falar sobre o juiz do grande trono branco. Apocalipse 20, de 11 e 12, diz o seguinte. Viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava achado escrito nos livros. Quem é esse? É Jesus? É Deus? A resposta é clara. É Jesus. João 5, 22 diz. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo julgamento. Então, tanto o tribunal de Cristo, que acontecerá logo após o arrebatamento, quanto o juízo final, que acontecerá depois do milênio, ambos os julgamentos, ambos os tribunais, serão presididos pelo próprio Senhor Jesus. João 5, 27 diz que Deus lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Ou seja, Jesus viveu como homem de maneira perfeita, de maneira que ele pode ter autoridade para julgar todos os demais homens. Então, não pense você que você vai ser julgado comparado num padrão de uma pessoa pior que você. Tem gente que fala, ah, eu não preciso aceitar Cristo, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal. Você não vai ser comparado com pessoas, você vai ser comparado com Jesus. Isso mostra que todos nós seremos reprovados se não fosse pela graça, pela fé. Então, é simples assim, querido. Se você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, você está salvo. Não pelas obras, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora, se você não aceitou Jesus, não vai estar inscrito no livro da vida e vai para o inferno. E o próprio Jesus será aquele que vai julgar. Em terceiro lugar, as pessoas que estarão diante do grande trono branco. Apocalipse 20, 12 e 13. Fala, vi também os mortos, grandes e pequenos, possam ir diante do trono. Ou seja, não vai sobrar ninguém. Aqueles que foram salvos, que participaram da primeira ressurreição, não estarão aqui. Todos os demais vão estar aqui, incluindo também os salvos do milênio. Grandes e pequenos, todos postos diante do trono. Desde Adão, desde o início da humanidade. Eu quero dizer que essa multidão tem todo tipo de gente. Tem religiosos e não religiosos. Tem protestantes, tem católicos, tem budistas, tem hindus, tem muçulmanos e tem ateus. Tem agnósticos. Todo aquele que não foi de verdade salvo por Jesus vai estar ali. Haverá pessoas que não tinham nenhuma religião. Pessoas que fizeram bem e pessoas que fizeram mal. Até mesmo os cristãos nominais vão estar lá. Mateus 7, 22 e 23 diz assim, muitos naquele dia, onde dizemos, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, em teu nome expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartáveis de mim os que praticais a iniquidade. Eles nunca foram salvos. Eles eram cristãos nominais. Jesus disse, nunca vos conheci. Então, o tribunal do trono branco, gente, a grande maioria vai se perder. Mas vai haver também aqueles que vão ser salvos, porque eles entraram no milênio, creram em Jesus e morreram. E não passaram pelo bimar de Cristo ou tribunal de Cristo. Tá bom? Em quarto lugar, eu quero falar do propósito do trono branco. Apocalipse 20, 12 diz assim, Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. O propósito, então, é julgar todas as obras que estão escritas no livro. Foram abertos os livros, plural, porque deve ter muita coisa para escrever ali. Mas um livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos são julgados pelas obras. E aquele que está inscrito no livro da vida, mesmo que as suas obras tenham sido más, mas eles se arrependeram e creram em Jesus, eles não recebem a condenação. Porque a condenação que era merecida para eles foi para Jesus. E pela graça, eles serão salvos. Então, fica aqui claro. Eu espero que muita gente que esteja me vendo já seja cristão. Mas se você não é, se você não entregou a vida para Jesus, eu quero dizer que somente Jesus pode nos salvar da condenação eterna. Apocalipse 20 e 15 é claro. Se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, eu quero falar para vocês sobre os inscritos no livro da vida. Em primeiro lugar, os vencedores, que são os que estão inscritos no livro da vida. Apocalipse 3 e 5 diz assim, O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Quem é o vencedor? Aquele que se manteve fiel a Jesus e creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse está no livro da vida e nunca o Senhor retirará do seu lugar ou do seu livro a vida dessa pessoa. Segundo lugar, quem estará lá, inscrito no livro da vida? Todos os que creem em Jesus. João 5, 24 diz, Não é maravilhoso, querido, você saber que se você dependesse das suas obras, você estaria perdido definitivamente? Eu sinto um grande alívio, porque embora eu procure ser uma pessoa melhor a cada dia, ainda tem tantas coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Então, eu agradeço a Deus que não é pela minha capacidade, não é pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo. Se você ainda não se entregou a Jesus como suficiente Salvador, saiba que um dia você vai encontrá-lo como seu juiz. Ou ele será para você o seu juiz ou o seu advogado. Hoje, hoje, nesse momento, ele já está à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Então, no tribunal de Cristo, que é o tribunal para os salvos, aqueles que vêm da primeira ressurreição, mesmo depois da gente ver as nossas obras, a nossa alma escrutinizada, descortinada, revelada, nada que estiver oculto vai ficar oculto. A Bíblia diz que naquele dia vai ter choro, vai ter lágrimas, mas ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Quanto arrependimento vai estar naquele dia? Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter amado mais. Eu poderia ter obedecido mais. Eu poderia ter vivido mais para Cristo. Mas, no final, quando ele enxugar as lágrimas daquele que creu, ele vai dizer, Filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É pela graça. É por isso que no céu ele será glorificado, exaltado. Por quê? Porque não é sobre a nossa vida, mas é sobre a vida dele. Agora, para aqueles que rejeitam e não aceitam, saiba, você vai encontrá-lo como juiz. E como juiz, não terá apelação. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ou você crê em Jesus como seu Salvador, ou você jamais estará inscrito no livro da vida. E o resultado disso é a condenação eterna. Pense nisso. Busque ao Senhor e confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida. Para ter vida eterna. Deus te abençoe.